Fala galera cachorro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje galera o segundo dia da nossa série de Torneio da Sorte Seguinte pessoal, se você não sabe como que funciona a série Torneio da Sorte, eu aconselho que vocês assistem o primeiro episódio Porque lá o Eagle explica direitinho como que funciona do começo ao fim, beleza pessoal? Seguinte, por ordem de tabela aqui, hoje eu vou enfrentar o número 4, que o número 4 é aquele cara dele, vocês conhecem o cara? É o grande vírus gamer, então hoje eu vou enfrentar o vírus gamer, no primeiro episódio o vírus enfrentou o Eagle e ele ganhou do Eagle Eu enfrentei o frango, eu ganhei do frango e o Neox enfrentou o Kaique e ganhou do Kaique Vocês podem ver aqui que no meu dispenser eu tenho a cabecinha do frango, o dispenser do Neox tem a cabecinha do Kaique E o vírus tem aqui, cadê o vírus? Aqui ó, o vírus tem a cabecinha do Eagle Então hoje ou o vírus leva a minha cabeça ou eu levo a cabeça dele e velho, na moral, se eu ganhar do vírus hoje eu vou ficar muito, muito bem no torneio Porque aí serão duas unhas seguidas, né? Na verdade quem vencer aqui vai ficar com duas unhas seguidas, seja quem for Vamos lá pessoal, como vocês sabem né, o primeiro episódio a gente usou o Lucky Block normal Só que hoje a gente vai estar usando a Lucky Block Espiral Muitas, mas muitas pessoas pediram pra usar o Lucky Block Espiral e cá estamos nós Velho, já já vocês vão ver, a gente pegou um pack de Lucky Block Espiral E velho, na moral, se você torce por mim, já vai comentando aí, hashtag cachorro Mas não só no meu vídeo, vai comentando hashtag cachorro no vídeo de todos os participantes Porque a gente vai ganhar isso aqui mano, pelo menos eu acredito que a gente possa tentar ao menos chegar na final Beleza pessoal? Vamos lá Eu e o vírus a gente vai pra nossa arena aqui, o 4 e o 6 né Esses números foram sorteados por ordem de sorteio né, eu já disse né, foram sorteados por ordem de sorteio É meio redundante falar isso né, deixa eu dar meu spawn point aqui já E pra quem não sabe como funciona a série, basicamente cada um vai ter um pack de Lucky Block pra abrir E vamos tentar pegar o máximo de itens possíveis para depois tirar um PVPzinho melhor de 3 Quem ganhar o PVPzinho melhor de 3, vence e leva a cabeça do outro vai Vou começar aqui já abrindo as Lucky Blocks, vamos torcer pra ver itens bons A Enderpeel é mais ou menos né, a gente pode guardar ela pra ver se a gente consegue, sei lá, itens bons Isso daqui é o que? Espiral Unlucky, isso daqui é bom, eu posso jogar no vírus Quem assistiu o primeiro episódio que eu lotei contra um frango Vocês viram que eu matei o frango jogando, tipo, acho que foi uma vez eu matei o frango jogando essas possunzinhas aqui E quem sabe eu consiga fazer isso de novo né, vamos ver Hum, isso daqui não vai ser nada de útil né, nem esse pão, vamos continuar abrindo aqui Ah não, um Baby Bob, deixa eu dar dificult zero, boa cachorro, vamos lá E eu vou quebrar esse negócio aqui pra dar XP e pra também não ficar lá sendo zumbi né, porque zumbi é chato pra caramba Stickzinho, hum, isso é, tá mais ou menos né, opa, isso daqui é bom, isso daqui ó Isso daqui é bom, os blocos de ouro, se eu conseguir maçã, eu posso juntar mais bloco de ouro Pra depois fazer a maçã dourada né, do capiroto, que vai ser muito, muito bom Caso eu não consiga, eu posso usar esse bloco de ouro pra fazer elas da sorte Eita, calma aí, será que eu me, não tem como jogar né, ou tem O que que veio? Não veio nada? O que que veio aqui meu? Nossa veio só esses tênis coloridos aqui, essa luck block é toda louca né mano Essa luck block aqui eu acho ela toda louca, será que aqui embaixo tem os ferros? Se tiver os ferros vai ser, opa, tem os ferros, será que dá pra pegar? Opa, dá pra pegar os ferros, mano, esses ferros aqui vai ajudar muito mano Mas vai ajudar muito mesmo pessoal, por quê? Porque eu vou poder usar eles pra fazer luck espiral da sorte Começamos bem velho, começamos bem Ah, e galera, vai lembrar uma coisa aqui Lá quando eu for tirar meu pp final com o vírus, vai ser assim Já que é um pp menor de 3, aquele que perder, tipo Ah, eu fui lá, tirei o pp, primeiro pp eu perdi por exemplo Vai, perdi pro vírus, eu vou ter o direito de pegar 3 luck blocks espirals da sorte Pra ver se eu consigo itens melhores para continuar o pp Ai, dificulte 0, dificulte 0, cachorro não tem 7, eu acho que eu vou morrer de fogo Mas tudo bem, não tem problema não, deixa eu abrir esse bloco aqui já É... Que isso? Tô sendo sufocado aqui por areia mano, quebra? Ah, é areia pra caramba mano Eu acho que eu vou deixar morrer, eu vou deixar morrer pra não dar problema, beleza A gente morre aqui, já renasce do lado E continua abrindo aqui os itens todos loucos, né Deixa eu ver, deixa eu dropar antes aqui, primeiramente Todos esses itens nada a ver aqui Mano, teve uma galera muito, mas tipo Teve muita gente que me xingou no primeiro episódio Por quê? Porque eu joguei bloco de diamante fora sem querer Aí ficaram chamando de cego, ficaram falando um monte Mas, ah, galera Desculpa né mano, mas eu não Sei lá mano, eu não sou tão assim Às vezes eu erro, é normal errar E velho, eu tô ficando preocupado porque até agora não veio nenhum item da Lucky Block Espiral Veio só os itens, tipo, do Minecraft normal, né Veio ferro, veio ouro Não veio itens da Lucky Block Espiral Vou tentar fazer aqui umas da sorte, ó Uma de 80 Vou fazer uma de 100, será? Fazer uma de 100 aqui também 90, beleza Eu tô gastando ferro à toa, né, eu sei 90, aí eu completo aqui Com esses ar aqui, ó 93, 99, 100 Tem que fazer da sorte, né mano Tem que fazer da sorte Eu ganhei um chocolate E o chocolate, o quê? What the fuck, alguma coisa eu ganhei ali, né Mas tudo bem, vamos lá Vamos fazer mais um pouquinho aqui da sorte Pra ver se a gente consegue itens da Lucky Block Espiral Pra tentar ao menos conseguir os itens dessa Lucky Block, né Pra não ficar com os itens normazinhos do Minecraft Uh, foi só fazer eu conseguir aqui, ó Esse peitoral tem cara de ser bom, hein, mano Eita, olha quanto a proteção ele dá, velho Eita, que peitoral Bonito, ó Protection, Fire Protection Tem Tornis, muito bom Ele me dá força ainda É isso mesmo, Carmona? Strange 1 Eu acho que isso é força, hein Não sei não, hein Não sei não Vamos ver aqui o que a gente consegue Isso daqui não é bom Não vai adiantar em nada Mas a gente pode fazer mais uma 100% da sorte O que vai ajudar bastante Deixa eu ver essas poções aqui Lizopê Não, isso daqui não pode Ou pode Ahn Lizopê Black Block Potion Eu acho que isso daqui não pode Eu vou deixar guardado aqui, né Qualquer coisa a gente pode Opa Opa Esse cara aqui é interessante, ó Ele tem essa espada aqui muito boa Me oferecendo que é uma Lucky Com 91% de sorte Tem essa espiral Lucky Que eu não sei o que ela faz Mas deve ser algum tipo de arco Deve dar algum poder Mano, fica aí guardadinho Que talvez eu precise de você, hein Talvez eu precise de você Oh, meu Deus do céu Ai, meu Deus Meu Deus do céu Quanta sorte Eu espero que o vírus tenha Tipo, tenha tendo muito azar, mano Mas muito azar mesmo Porque eu tô tendo muita sorte, velho Comecei com sorte Tô bem O que será que vem aqui, hein O que será que vem Vou jogar essa poção, velho Batata ou ouro O que é isso Pra que serve isso? Coin? Pra que eu vou precisar de coin? Eu posso guardar, né Talvez saia um Lucky Villa Dia que queira comprar coisas com coin Aqui, ó Não morre não, hein, mano Não morre não, por favor Não morre Deixa eu guardar esses coins aqui tudo Que estranho Coin? É meio estranho, né Mas tudo bem Pelo menos a gente tem um peitoral E tem a maçã dourada Vamos tentar abrir já aqui as Lucky Blocks Com pressa Isso aqui não vai Não parece que vai ter nada de bom Ah, não Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, morri Beleza, tudo bem Acontece? Normal? Morrer é super normal, galera Deixa eu ver o que saiu aqui Tem um baú Espero que esse baú tenha coisas boas Opa, a maçã Maçã, maçã, maçã Muito bom essa maçãzinha Ó o virão ali, ó Ó o virão ali Ele tá com o peitoral Ele tá com os itens E eu vi um besourão ali atrás dele O virão não tá fraco não, velho O virão não tá fraco não Eu vou ficar assim Fingindo que eu não tenho nada Pra ele achar que eu não tenho nada, né Exatamente por isso Pra ele achar que eu não tenho nada Ai, mano, mais coin Caramba, por que eu vou precisar disso? Sinceramente, eu não sei Pra que eu vou precisar disso, não Deixa eu ver O que que é isso? Ai, é uma Lucky Blocks gigante É tipo aquelas Lucky Blocks normais Que tem no... Opa Eu tive sorte pra caramba Eu vou usar... Isso aqui é diamante? Beleza, vem cá Ó, deixa eu ver Essa espada aqui Ela é boa Deixa eu ver o que ele tem mais Pra me oferecer aqui Eu não posso usar Lucky Potion Então eu vou ter que comprar Essa espada aqui Que ela dá 16 de ataque 22 Eu vou gastar praticamente Todo meu diamante Mas pelo menos A gente tem uma espada Pra nos proteger, né Essa espada aqui parece ser bacana Mas esse peitoral Tá bom, né, mano Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vou fazer mais várias 80 da sorte aqui, né Porque essa da sorte também Vai ajudar pra caramba E vamos lá, mano Eu quero muito ganhar do vírus Porque, tipo, se a gente conseguir Bastante pontos aqui Logo de primeira, né Vai ajudar bastante mesmo Será que vem alguns baús? Vem o baúzinho Madeira Eu não quero madeira Madeira... Será que esse cara aqui vai me defender? Se esse cara que me defender Eu vou levar ele pra batalha comigo, hein Opa Ah, trampolim Eu não quero esse trampolim aqui, não Esse trampolim aqui não ajuda em nada Não ajuda em nada Deixa eu ver Opa Fala, galera Veio a Lucky Sword E veio o arco Muito bom Esse arco aqui eu posso fazer Ficar da sorte E tentar matar o virão, né Usar contra o virão Deixa eu ver Ai, meu Deus Que delícia Que delícia, mano Que delícia Eu vou guardar esses diamantes Por enquanto Pra depois Se eu não conseguir a armadura Eu faço Itens com ele, né Eu faço Ah, meu Deus do céu Deixa eu pegar um coelhinho aqui E jogar O que que veio? Slimes Não, dificulte zero Eu não quero slimes, não Sai fora Negócio de TNT E... Ai, ai Crashou no Mine No Crashou não Tá, eu vou pegar aqui os ferros, né Pra fazer mais Lucky Block da sorte Porque Por mais que eu tô Eu tenho bastante item aqui, né Eu preciso também, pessoal Eu preciso fazer Eu preciso de calça Eu preciso de bota Eu preciso de capacete Eu só tenho o peitoral E a espada, né Então isso daqui não é o suficiente ainda Eu preciso de mais itens Eu tenho diamante, né Qualquer coisa eu faço de diamante Só que eu imagino que seja melhor Ter os itens da Lucky Block Da Lucky Block Espiral Fica mais legal Porque fica, digamos Temático E também É bacana, né É bacana, é bacana, é bacana Deixa eu ver aqui o que eu vou precisar Mano, esses cois aqui Eu vou jogar tudo fora Esse daqui também Eu vou jogar fora Esses cois aqui Eu vou jogar tudo fora Porque eu não quero Esquitar a cabeça com eles, não Olha o Lucky Villager E o Lucky Villager Beleza, mano O que que é isso daqui O que que é isso aqui? Ginguerang? Ai! O que que é isso? Calma aí que eu fiquei preso aqui Será que tem alguma coisa aqui dentro, mano? Tem cheio de pirulitos, ó What the fuck, mano? Tem pirulito Tem bolo Ah, não entendi Não sei pra que serve isso Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu jogar esses itens aqui fora Eu vou usar mais bloco de ar aqui Pra fazer umas 90 da sorte Ó, a gente faz bastante 90 da sorte Que vir 90 da sorte é É quase certeza que vai vir item bom, né? 90 da sorte é coisa bacana Deixa eu ver 30 Não, calma aí Vamos ajeitando aqui 90 Fazer uma de 100 Pra, sei lá De conseguir coisa boa E o vírus conseguiu um Master of the Spiral Mano Isso deve ser coisa boa pra caramba Ele não para de conseguir isso, ó Ixi, Maria Deu medo agora, hein? Esse negócio tem cara de ser bom Ixi Acho que eu tô ferrado, hein? Não sei porquê Espero que seja coisa ruim, né? Pode ser que eu esteja errado Pode ser que seja coisa ruim Mas vamos lá ver o que é Vamos ver Um Cavalão Ai! Que que é isso? Não entendi Não entendi O que aconteceu aqui Bastante Diamante Diamante eu tenho de sobra Então acho que eu vou usar o Diamante Pra fazer mais da sorte Porque eu tô precisando, hein, mano? Eu tô precisando Pra fazer da sorte Vai Eu vou usar esses 4 Diamantes Pra fazer 400% da sorte Vamos torcer pra ser coisa boa Mais Maçã Dourada Mais Maçã do Capiroto A gente tem Maçã do Capiroto assim, mano Tipo Pra caramba Brincando, tá ligado? A gente tem Maçã do Capiroto Pra caramba mesmo A gente Lucky Tower Eita Eita Será que tem alguma coisa aqui dentro Dessa Lucky Tower? Não sei Sai daqui Vazinho de Flor Vamos subir aqui pra ver se tem Tem uma Lucky Block O que que é isso, meu parça? Será que tem outro Lucky Block aqui? E vai ficar fazendo a torre, né? Ah, meu Deus do céu Dificult zero Dificult zero Deixa eu sair daqui Ai, ficar aqui em cima Quebrar essa Pra fazer mais uma torre Nossa E bloco de ouro Iiii Iiii Maria Foi uma boa continuar, galera Foi uma boa continuar Bloco de ouro Bloco de diamante Tem um bloco de esmeralda aqui também Meu Deus do céu, velho Que sorte Será que tem mais Lucky Block aqui? Não tem mais andar de cima, não? Eu acho que isso daqui era o final, né? É, eu acho que isso daqui era o final Não tem mais Lucky Block aqui, não Ah, mas tá ótimo, parça Mas tá ótimo demais Se eu me jogar aqui no trampolim Agora a gente vem pra cá Boa Cachorro 3, 3, 3, 7 Vou fazer mais uma 100% da sorte Eu tô Sim, eu tô com falta de armadura Só isso Eu tô com falta de armadura Eu não vou colocar minha armadura agora O vírus deve estar achando que eu vou ficar Que eu tô precisando de armadura Ou algo do tipo Mas depois eu vou sacar os meus itens, né? Deixa eu ver Não, você eu não quero, não Candy Land? O que que é Candy Land? Tá nevando Que bonitinho Ai, meu Deus Mas o que que é isso, mano? Pirulitos Se eu não me engano Esses pirulitos aqui Eles me dão velocidade Quando eu como eles, é Nossa, eu vou pegar um monte de pirulito Caramba, que legal Vou pegar um monte Por causa que velocidade Auxilia muito no PVP, velho Sério Velocidade ajuda muito Mas muito mesmo no PVP Então deixa eu pegar Todos esses pirulitinhos aqui Vamos pegar bastante Pra usar bastante Contra o vírus, né? Pra fazer, tipo, os negócios Pra ficar veloz, né? Porque com velocidade Opa Opa 11 de ataque Parece dar bastante dano, hein? Parece dar bastante dano Esse negócio aqui Parece dar bastante dano Ai, que delícia Eu vou poder fazer mais uma maçã no capiroto Vou poder fazer mais uma Lucky Block aqui Da sorte, né? 80 da sorte Boa, cachorrinho Vamos lá Rainbow Essas ovelhas aqui Eu não gosto dessas ovelhas Essas ovelhas não ajudam em nada E o mapa tá ficando todo louco, ó Olha isso Olha quanta coisa louca, mano Eu preciso de algum lugar Pra abrir meus Lucky Blocks Com mais tranquilidade Com mais calma Deixa eu vir pra cá Porque aqui tá um pouco mais limpo, né? Deixa eu ver Nada aqui Espero que venha alguns baús com itens bons O cara tá com armadura de madeira Sai fora Nunca vi isso, armadura de madeira Sai daqui você também O que que tem aqui? Nada que me interessa, né? Nada que me interessa Acho que eu vou ter que fazer Armadura de Dima Porque essa armadura aqui Não tá ajudando muito, né? Diamante Ixi Boa Bastante diamante Bastante diamante Perfeito Vou jogar essa poção ruim pra lá Que eu não vou poder usar lá mesmo Essas poções aqui eu também não vou poder usar, não 42 diamantes Talvez eu vou fazer Deixa eu ver 7 mais 4 dá 11 Aqui mais 5 dá 15 Então eu vou poder fazer isso daqui Usar essas daqui pra fazer as da sorte Beleza, vamos lá Ainda falta 16 Lucky Blocks Eu preciso urgentemente de calça, né? Desses itens assim tudo Porque eu não tô muito bem não, mano Eu não sei porquê Mas eu não tô sentindo que eu vou bem contra o vírus, velho Eu espero que eu consiga bem, né? Mas eu não sei lá Eu não tô muito animado, podemos assim dizer Deixa eu ver 36 Vamos lá Trampolim Não quero trampolim, né? Sai pra lá, trampolim O virão tá ali Mais diamante Boa, cachorro Boa, cachorro É bom o diamante que a gente pode fazer Tipo, os itens da sorte, né? Mais uma Lucky Tower Vai ser aquela brincadeira lá de novo Quer ver, ó? Boa Speed Invisibility Poison 2 Vou pegar essa Poison 2 também Que pode ser útil Nada Aqui eu não quero nada, vai Essa Lucky Tower é legal de ficar brincando, né? Aqui tem mais ouro Nossa Isso é bom Isso é bom Eu vou ter bastante maçã dourada pra tankar o virão Só que eu imagino que ele também tem as maçãs douradas, né? Então eu não sou o único Se ele não tiver maçã dourada do capiroto O jogo é meu O jogo é meu Aí ele perde com certeza Mas se ele tiver Aí eu acho que ele ainda consegue ganhar, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui Mas eu acho que eu vou poder fazer Não Eu vou poder usar esse bloco de diamante Fazer uma 100% da sorte Esse bloco de esmeralda faço uma 80 Deixa eu ver Nada? Sério isso? Sério isso? Duas vezes? Tá lagado o servidor? Acho que o servidor lagou Aí voltou Boa, voltou É que tinha lagado o servidor Boa Vamos ver Mais uma luck tower Meu Deus do céu O bom é que eu tenho maçã dourada do capiroto Pra caramba, né mano? Isso que é o bom Eu tenho maçã dourada do capiroto pra caramba E isso vai me auxiliar Velho, demais, mano Demais, demais, demais E esses itens aqui também são muito bons Porque eu faço E olha como tá bagunçado esse meu mundo Mano Vou ter que andar um pouquinho mais pra cá Pegar esses diamantes que estão sobrando Vamos fazer Mais essas lucky blocks aqui 100 Da sorte Cadê o bloco de esmeralda? Perfeito Vou jogar um pirulitão aqui Pra vir Veio uma estrela do nether, eu acho Deixa eu ver É, veio uma estrela do nether Vai ser bom porque a gente faz uma 100% Deixa eu pegar aqui os negócios Esse diamante que tá sobrando aqui E será que vai ter algum baú bacana? Tem um ovo do fim, mano Pra que eu vou querer um ovo do fim, mano? Pra que eu vou querer um ovo do fim, velho? Um ovo do ender dragon, né? Assim que vocês falam Não sei Deixa eu vir um pouco mais pra daqui Tenho que abrir meus lucky blocks Porque eu tô ficando sem espaço Smite 3, smite 4 Fire aspect Nossa, esses daqui são bons, hein? São bons machados Talvez eu possa querer utilizá-los, né? Vamos vir aqui O vírus já terminou de abrir as lucky blocks dele Então agora fica, tipo Falta só eu terminar aqui de abrir as minhas, né? E tudo mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou craftar umas armaduras de dima Pra já, tipo, ter a garantia de itens, né? No caso Eu vou fazer aqui as maçãs do capiroto Que eu tenho por direito Aqui, ó Eu pego aqui esses ouro São só duas pra mandar real, né? Mas é bom, é bom, é bom Seis maçãs do capiroto É coisa pra caramba pra mandar real, né? Com esses ouros aqui Eu vou fazer uma lucky block Sem... Não, eu vou fazer aqui, ó Calma aí A gente pega essa de 60 Faz tudo isso aqui de 60 E completa com o diamante Pra virar de 100 Então a gente faz aqui, ó 100 Mais uma de 100 Que a gente tem diamante de sobra Pra falar a verdade, né? Vai dar pra fazer, tipo, depois ainda Armaduras pra completar Porque aí só de peitoral Não vai dar certo, não Vamos lá 84 96 Boa Calma Sai daqui Pega, pega, pega o item Não acende, por favor Acendeu, mano Tá de brincadeira com a minha cara Isso aqui foi 100% de sorte? Sério que isso aqui foi 100% de sorte, mano? Não é possível que isso aqui tenha sido 100% de sorte, não Vamos continuar abrindo ela aqui Candyland Nem vou abrir isso aqui, mano Porque depois vai ficar tudo isso, ó Eu nem gosto de abrir esses negócios, não Ah, meu Deus do céu Mais bloco de diamante Mais bloco de diamante E até agora não veio nenhuma armadura Além daquele peitoral Tudo bem que é um baita de um peitoral, né? Mas Que que é isso? Talvez seja bom Opa 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 Deixa eu pegar esse Esse daqui Deixa eu ver se esse daqui é melhor É, eu acho que o de Lucky é melhor Eu acho que o de Lucky é melhor Deixa eu jogar um portalzinho aqui Que não funcionou Mano Tá, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom demais A gente tem mais excesso daqui de 100% pra abrir Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Opa O capacete começou agora No final vindo coisas boas, velho Começou agora 4 blocos Pra exatamente 4 Lucky Blocks Perfeito, mano Vou terminar aqui Capacete de Dima Eu não quero Porque eu já tenho o capacete de Lucky Espero que isso daqui venha coisas ruins Deixa eu ver Vem, 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 vem Vem XP XP é essa mesa de encantamento aqui Interessante Tudo bem que os itens já vem encantado tudo, né E essa aqui Opa Meu Deus do céu Deixa eu ver Esse daqui é bom, hein 10 de ataque 16 de ataque É, não é muito bom não Tá, vamos nos vestir aqui então, né No caso a gente conseguiu todos esses itens aqui Itens bons, né E tals Eu vou precisar subir aqui E, velho Eu tô pronto Eu vou arrumar aqui meu inventário E, velho Quando eu estiver prontinho lá Já na arena pra batalhar contra o vírus Eu volto Virão, tá preparado, mano? Opa E aí, cachorro Tô pronto, hein É, eu vi que você pegou uns bagulho de Dima, né Só o capacete A botinha espiral Eu tô full espiral, mano Pois é Nossa, o cara tá Tá monstro Mano, que loucura essa lucky block, hein É, então Ela é muito louca Estragou uma pinteiroz aqui, ó Ela fez um mundo de pirulito Estranho, mano Pois é, mano Tá tudo com doce E, ó E lembrando, cachorro Que quando a gente morrer A gente tem direito de pegar Três lucky blocks da espiral Com sorte dentro daquela casinha, ok? Não vai esquecer disso Tá certo, tá certo Não vou esquecer, não Beleza? Vamos valendo? Então é quem Vamos lá Quem mata três primeiro Acaba ganhando o jogo Então, bora lá, cara 3, 2, 1 E Valendo, mano Nossa, o cara tem até maçã Ô, louco O cara tem até a maçã doida Você não tem, não? Eu não tenho maçã, não Tô doido aqui, ó Peraí Meu Deus do céu Quanto o cara subiu? Eu voei Por que eu voei? Será? Não brinca comigo Ai Boa, vírus Boa Conta como? Não sei Aí ferrou Eu não sei, mano Você quer contar ou não? É porque eu realmente não sei Como você fez pra subir, velho Se quiser, pode ser Pode ser, pode ser Pode ser, então? Pode ser, pode ser 1 a 0 pro ser, então Demorou, então Deixa eu tirar aqui a chuva Porque essa chuva aqui é muito chata Mano, pelo amor de Deus Cadê você? Ok, então eu tenho o direito de pegar lá, né? Isso, isso Já esqueci Deixa eu pegar lá, então Nossa, o cachorro já me matou só com o olho aqui Só de olhar pra mim Sabe o que eu acho que foi, vírus? O que? A poção? Eu tô com aquela espada que é lucky E tipo, ela dá alguns efeitos loucos, assim Nossa, pode ser, cara Se for isso, ferrou Tá, eu consegui um arco, boa Obrigado, graças a Deus Consegui aqui um arco bolado, mano Meu Deus, tem uma flecha Nossa, que bom Ele não tem Infinity, não? Será? Tem, tem, que bom Ah, então essa tá ótima pra você Beleza Isso daí vai ser útil, hein? Vai, opa, caraca E esse villager vem o quê? Ah, sobra de poção Beleza Ok, vamos lá, então Eu vou trocar de espada aqui Pra não ficar jogando lá pra cima toda hora Senão vai ser meio que sem graça, né? Se ficar jogando assim pra cima e tudo mais Tranquilão Quando você quiser Tá bom, cadê você? Só pra saber assim Eu tô aqui, ó Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo Tá, beleza Pode contar Vai, 3, 2, 1 Ih, o cara tem uma serra elétrica Beleza, vamos lá Vamos Vamos, pera aí que eu tenho que correr pra pegar a tática Pera aí Aqui, ó Eu vou usar Eu também tenho uma tática boa Cadê você? Aqui eu vou precisar Nossa, eu tô com um arco bolado aqui, cachorrão Nossa, o tamanho desse arco Nossa senhora, meu Deus Ele é muito grande Pera, vamos lá Vai, vai, espada de luck Vai, espada de luck Funciona pra alguma coisa aí Boa Funciona pra alguma coisa, luck Caramba, acho que essa eu vou morrer, hein Será? Cadê você? Nossa, tem até cachorro aqui Meu Deus, matamos Boa Nossa, essa espada é muito forte Nossa, eu tô preso Meu Deus Onde você tá? É que onde eu dei spawn point Essas estruturas aqui da luck block fechou Mas eu já quebrei já Tá, agora eu só preciso localizar a casinha lá Que tem as luck blocks da sorte É pra cá, ó Na esquerda Deixa eu ver Cadê você? Chega aqui, ó Pra lá, pra lá Ali, ó Eu gostaria de pegar esse arco aí Esse arco é interessante Não, esse arco é muito bolado, véi 1, 2, 3 Vamos lá Deixa eu ver Vamos abrir a primeira Cavalão Não vai ajudar em nada Opa Slime King Ah, deve ser É um castelão Ai Ah, não vou brincar com ele não Deixa ele pra depois Não vou brincar com ele não Acho que não vai ser útil E a última? Eu não consigo colocá-lo aqui, block Corre pra lá Deve tá bugado o mapa aqui Eita Não Será que o block bugou aqui? O que aconteceu? Ih, cachorrão O que tá acontecendo aqui, meu? Você tá morrendo pra quem aí? Só uma pergunta É então Eu queria saber Porque eu tô tomando um dano muito esquisito Eu tô tomando dano de nada Que isso? Será que não é por causa desse negócio que abriu? Eu acho que é Agora parou Agora parou Ó, veio o arco Só faltou a espada É esses cachorros loucos aqui? Ah, é os meus cachorros Eu tava matando vocês Pena mãe, mano Caramba Vamos subir aqui então Não consegui nada de bom não Deixa eu só recuperar minha vida por completo Deixa eu ver o que vai ser o último aqui Acho que vai ser bom, hein Cadê? Tá preparado? Tô preparadíssimo Só vem, pandirão Pode só contar 3, 2, 1 E vai Vai jogar essa poção do C Nossa senhora Ele também tem poção Agora eu vou passar Sai daqui, Serra Sai daqui, Serra Sai daqui Nossa, esse arco dá os efeitos todos loucos Nossa, ele é muito louco, mano Vai, cachorro Tem que te matar Pelo amor de Deus Tem que usar uma espada boa Porque eu acho que eu não tô tirando muito dano, não Será? É, eu acho que eu tô tirando muito dano, não É, eu tô com uma parada muito louca, velho Que que é isso? Ai, ele me jogou pra cima Caraca Será? Tem uma água aqui Pera, não, não, não Eu morreu Não morri, não Como? Vamos lá O arco é muito forte, mano Deixa eu testar esse machado aqui Lá vem o machadão Deixa eu ver Cadê o virão? Ai, toma Toma, cachorro Vai, vai que agora você vai Mano, se será que eu não fez a manhã? Nossa, eu acho Cai Tem água, tem água, tem água O mais estranho é que eu nem te bati com a espada Ih, eu subi também Loucão agora Nossa Tô na água Nossa, é muito alto, viu? Tô na água, pelo menos É muito alta Vou jogar um enderbill aqui pra... Ai, morri Nossa, e você não caiu na água? Eu tentei tacar enderbill e eu nem sei Eu nem sabia onde tava a água, mano Eu gostaria de saber se é efeito ou se a gente tá pisando em alguma coisa, né? Não sei, cara Nossa, agora eu vou ficar aqui em cima pra tentar não sofrer com isso, não, mano Tá, pera Tá quanto a pontuação? Tá 2x1 pra você Tá, beleza Tá na frente Mas eu tenho a chance de abrir as Luck Blocks aqui Pra ver se eu consigo alguma coisa Nossa, olha o tamanho disso O tamanho desse castelo, mano É tão grande, né? Não, agora eu vou fazer um negócio... Ixi A Luck Block, né? Destruiu os Luck Block aqui Pera aí Pega mais aí, então Castelão aqui Deixa eu pegar no Game Mode, então Pega aí São 3 positivas, né? Que você tem que abrir, né? São 3 positivas Vou ter que pegar 3 normal e fazer positiva aqui Vamos lá 8, 4, 3 Beleza Tem algum item que faz 100% já? O bloquinho de Dima Bloquinho de Dima É Tem aquela estrela, né? A Nether Star, se eu não me engano É, também tem ela Opa, vamos lá, então Ó, eu vou colocar tudo nesse baú aqui Várias da sorte, demorou? Beleza Porque se você morrer, você já vem pra cá pegar também, né? Pra não ter que ficar dando Game Mode E pegar aí, etc Demorou Aqui, ó Vou jogar isso daqui pra lá Aqui, ó Tá aqui no baú Ok Mano, se você matar agora, já era Vai, cachorro Resiste, meu pai Vamos lá Resiste, meu parceiro Opa, mais maçã dourada Bastante maçã dourada Nossa, o filho da mãe tem sempre maçã douradinha, né? Espiral Vamos lá, cachorrão Tá preparado, meu querido? Terceira, hein? Essa daqui pode ser decisiva Pode ser Ou então, se eu percê, aí tem mais uma Vamos lá, então Deixa eu comer maçã Que agora eu vou ter que apostar Eita, mano Eu sou homem bomba É homem bomba isso mesmo? É Vem pra cima aqui Nossa senhora Meu Deus do céu Socorro, cachorro Aí, ó Pega pro cachorro O cachorro vai matar o cachorro Ficou tudo escuro pra mim? O cachorro vai matar o cachorro Vai não É espada, é espada Ela é boa Vai espadinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai espada Vai espada Agora é o arco, ó cachorrão Cadê você? Nossa, ele tem até enderpeel Meu Deus do céu Ah, eu ganhei meio longe Tomei aqui, mas vamos lá Ó o cachorro lá O duro que eu tô dando de você, sabia? Quando eu acerto você Ah É porque o meu peitoral tem tornes É, então Tem pinhos lá, é bom, é bom, é bom Nossa, amor Aí, boa Boa, cachorro Boa Tá acirrado, hein, mano Tá acirrado, tá 2x2 isso? 2x2 Agora, quem matar ganhou Quem matar leva a cabeça do outro Ai, caramba Peraí, deixa eu pegar aqui no baú Três lucky bloquezinha Aonde que tá esse baú? É aqui, ó Três, né? Eu coloquei no outro baú separado Beleza, vou pegar aqui Reza pra vir coisa boa pra mim, cachorro Pelo amor de Deus Tá certo Mano, quem ganha daqui Vai forte pro terceiro dia Porque você também ganhou do Eagle Não ganhou? Ganhei Ah, então Ganhei pra caramba Eu ganhei do frango Você ganhou do Eagle Quem vencer daqui vai fazer o segundo pontinho já Nossa, eu queria maçã, velho Sério Era o que eu mais queria Vai Nossa, só vem minério Ah, eu tô mal, viu Ai, minha última lucky block Vamos lá Boa sorte Mentira Muito azar aí Opa, veio um peitoral espiral Boa Fechou Vê se ele tem thorns Vê se ele tem thorns igual o meu Deixa eu ver Ele tem strange Thorns não Strange? Mas ele me dá strange, é Caraca, peraí Tá, acho que eu tô quase pronto aqui Deixa eu ver Acho que é isso mesmo Vamos lá Tudo bem, virão Tô te esperando aqui pra batalha final Tô chegando aí Peraí Cadê, cadê, cadê Cadê aqui Nossa, o cachorro Tô com muito medo, cara Você não faz ideia Ah, é É prensão, né, velho Eu tô com muito medo Eu vou tentar Sei lá, fazer uma estratégia louca Vamos lá Fazer normal Vamos lá, vamos lá Só contar Fala já aí que eu vou Fala lá Três, dois, um E vai, cachorro Vem Eita Esses creepers loucão aí Deixa eu matar tudo aqui Sai fora Essa estratégia não é muito boa não, hein, vírus De quê? De ficar o quê? De tacar esses creepers aí Não, mas e o arco? O problema é o arco Ah, o arco, o arco Eu vou pra cima, então Sai Eita Pô Ah, verdade Esse arco pode me jogar pra cima Nossa, eu não consigo nem chegar perto de você por causa da espada, mano É muito longa É muito grande, né Vai, virão Vai, vai Deixa eu usar essa machada aqui Ou o machado da fogo Muito bom Nossa senhora Vai Vai Vai, vai, vai Bloca aqui Quebrei ela Deixa eu ver se tem alguma coisa de bolzão aqui Vai que tem maçã Você poderia ter olhado aqui, né Vai que tinha maçã aqui Será? Então aqui eu acho que não tem nada não, hein Eu nem consigo abrir o baú Mano, é só eu chegar aqui dentro desse slime castle que eu não consigo abrir nada Ah não, mas aí é bugado mesmo Ah sim, cadê você agora? Olha o virão ali Eu tô escondidinho, mano Ah, entendi, entendi Cadê você? Nossa, ele tem enderpeel, ferrou Se acertar você aí vai ser bom, hein Vai mesmo Mas não acertou não Joga ali, vamos lá Nossa Vai pra lá, cachorro Vai pra lá, cachorro Beleza Tô preso Tô com meio coração, ferrou Você virou meio que o Homem-Aranha agora Nossa, só morri de altura Legal Sério mesmo? Legal, aham Ixi, virão Tava com meio coração, mano Nossa, GG, cachorro Foi boa, mano Tipo, foi 3x2, ó Você ganhou Eu ganhei uma Depois você foi lá, ganhou duas Aí eu empatei Ó, posso falar o que fez eu ganhar, mano? Isso daqui, ó Essa maçãzinha aí Ah, filha Ele tinha capirota, ó Ele tá explicado Eu tinha muita, mano Eu tinha muita mesmo, velho Eu não tinha maçã Sério? Você tinha mais ou menos quantas? Ó, eu comecei com quase 10 E depois eu ainda consegui mais abrindo as Lucky Blocks Nossa, que sorte Eu não consegui nenhuma maçã de nada Nada, nada Então a minha defesa tava meio ferrada, tá ligado? Ah, sim, entendi Mas ainda tem muito jogo pela frente, né, Vírus? Sim, ainda tem vários adversários E você já ganhou primeiro Que é bom demais Sim, já tô um ponto na frente de alguns aí Pode me passar a sua cabecinha Pra eu colocar lá no spawn? Claro, meu querido Passo sim Você quer ir lá comigo, lá? Vamos lá, então, mano Beleza, então, cachorrão Aqui está a minha querida cabeça Pega aí a minha bendita E, ó, faz essa boa aproveita, hein Mano, que honra, velho Na moral, deixa eu colocar ela aqui Dois pontos já Dois pontos, pô Parabéns, então Você já tá bem, cara Tô bem No próximo dia Você é o número 4, tô certo? Eu sou o número 4, isso Então você vai enfrentar o número 2 Que eu acho que é o Kaique Será que é o Kaique? É o Kaique, é isso mesmo E eu vou pegar o número 3 Eu vou pegar o Eagle Vixi Vai lá, boa sorte, então Dois oponentes que fortes Eu desejo igual pra você, velho Você foi um bom aniversário Valeu, então Galera, se vocês gostaram Não esquece, né Tem que estourar o like aí embaixo Passa no canal do cachorro No meu canal E deixa o like nos dois canais Porque é muito importante Isso pra gente E deixa também a ideia De Lucky Block Que vocês querem ver aí Pros próximos episódios, demorou? E comentem aí Quem vocês acham Que passou de fase, né Vocês vão lá Assistam os vídeos Dos participantes Comentem aí Quem passou de fase Pra gente ficar sempre sabendo E é isso Boa sorte, cachorro Boa sorte pra mim Tamo junto Um abraço bem forte E até mais, galera Falou!